E aí galera, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de review rápido, assim, dando uma ideia geral do jogo que é o The Crew, ou a tripulação, que tá chegando em breve no Brasil, quando tiver saindo esse vídeo. Ele não chegou, mas já está em pré-venda e tá quase chegando, com o nome de A Tripulação, pela Devir. Ele é um jogo de cartas, onde nós somos uma tripulação de uma espaçonave, nós somos astronautas, é um jogo colaborativo, em que nós vamos ter que completar missões. Na caixa ele diz que tem essa minha versão de 3 a 5, mas ele tem uma variação pra dois jogadores, que vai entrar uma inteligência artificial ali no meio. E a ideia é o quê? São vazas. Cada um baixa uma carta, a gente vê ali quem é que venceu a vaza, quem tem a maior carta do naipe correto, e ganha a vaza. Só que a gente tem o quê? A gente tem missões, e a gente tem que conseguir completar aquelas missões antes que acabem as cartas, ou que a gente descarte uma carta que seja impossível a gente ganhar a nossa missão ali. Então é um jogo simples, ele teve bastante repercussão no passado, porque ele venceu o Kennerspiel, que é um prêmio lá na Alemanha, bem famoso. Tem o Spiel der Ars, que é o jogo do ano, e tem esse aqui, o Kennerspiel, que seria um jogo um pouquinho mais complexo. O cartógrafo do Jordi, designer nacional, concorreu com ele na final, mas ele que venceu. Então vamos lá, eu vou dar uma visão geral, vou mostrar os componentes, e em breve vai ter vídeo de regras também aí no canal. Então não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo, e vamos lá, vamos dar uma olhada então de como é que funciona a tripulação. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, o jogo é um jogo de cartas e ele tem dois baralhos, basicamente. Vou mostrar aqui primeiro a vocês esse baralhozinho, que é o baralhozinho de cartas pequeno. Vocês estão vendo, são o quê? São quatro nipes, quatro cores diferentes aqui, verde, amarelo, rosa e azul. Tem um azul que não está aparecendo aqui, ó, azul. Numerados de um a nove, ou seja, tu tem trinta e seis dessas cartas. Isso aqui vai ser embaralhado, e aí vocês vão ver depois ali no livro de missões, o jogo vem com cinquenta missões, vai dizer quantas cartas dessas tu vai retirar do deck e vai abrir na mesa. E aí essas cartas vão ser distribuídas para os jogadores. Então, por exemplo, um jogador pode ganhar esse aqui, que é um três verde. O que significa? Ele tem que ganhar uma vasa que tenha o três verde baixado. Por quê? Como assim? Então esse aqui é o deck de missões, cartinhas pequenas. Nós temos um outro deck de cartas que é quase idêntico, na verdade. São as mesmas trinta e seis cartas, só que em tamanho grande aí, ó. Então, aqui, ó, até deixei organizado esse, para vocês verem, ó. São quatro cores de um até nove, então são trinta e seis cartas. Nesse deck também vai ter quatro cartas, que são os foguetes numerados de um até quatro. Aqui, ó, esses caras aqui são quatro foguetes que tem no jogo. E também cada jogador recebe uma carta dessa aqui, que vai ser uma carta de lembrança, que a gente vai usar elas quando a gente for se comunicar de uma maneira que eu já vou explicar no jogo. Então, o que a gente vai fazer com essas cartas, jogando de três a cinco jogadores? Tu vai embaralhar isso aqui e vai distribuir todas. Tu vai pegar e vai distribuir do protetor dos jogadores. Dependendo da quantidade de jogadores que tiver, nem todo mundo vai ter a mesma quantidade de cartas, mas tu vai distribuir todas elas e tu vai ter a tua mão de cartas ali para jogar. Quem tiver a carta número quatro de foguete é o primeiro jogador, é o chamado comandante e recebe esse token aqui de primeiro jogador, de comandante, né, primeiro jogador, naquela missão. E é ele que começa. As outras vasas, quem começa é sempre quem venceu a vasa anterior, tá? Então, o que que tu vai fazer na tua vez, né? Vamos dizer que o primeiro jogador, ele vai olhar a mão dele, ele vai olhar as missões também que ele tem, né, lembrando que vai ter missões distribuídas ali, e ele vai baixar uma carta. No momento que tu baixa uma carta, por exemplo, eu baixei um três amarelo, todos os jogadores devem jogar cartas amarelas. Então, o próximo jogador vai ter que jogar uma carta amarela, o próximo e o próximo, vamos dizer que ele tá jogando em quatro. Quem tiver a maior carta é o vencedor e leva a vasa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu baixei um oito amarelo, o outro jogador baixou um quatro e um cinco, então eu levei a vasa com oito. E vamos dizer que eu tinha a carta de missão três amarelo, então eu consegui vencer uma vasa com três amarelo, o que que eu faço? Eu venci aquela parte da missão ali, consegui completar o meu objetivo, eu viro a carta. A ideia é simples. Tá, mas se eu não tiver a carta amarela pra baixar? Bom, aí tu pode baixar qualquer outra carta de outra cor, mas tu só pode baixar de outra cor se tu não tem daquele naipe. E o foguete é o seguinte, o foguete ele ganha. Se alguém baixar um foguete, lembrando que tem só quando não tem a cor exigida, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai vencer a vasa, não importa. Se tiver mais de um foguete, quem tiver o maior foguete vence a vasa. Então, basicamente é isso. Mas é só isso o jogo? Não, não é só isso o jogo, pessoal. Por quê? O jogo ele vem com um manual, tá? E na parte de trás do manual é o livro de missões. E aí, esse livro, ele vem com 50 missões, tá? Começa lá, aqui tá explicando, aí começa, cada uma tem umas missões, obviamente as primeiras missões são mais simples, mas conforme tu vai andando, as missões vão ficando mais difíceis e vão aparecendo regras novas no jogo. Então, tu vai fazendo isso, tu pode fazer, jogar uma missão aleatória ou tu pode fazer no modo história, jogando uma atrás da outra. É legal que vai aumentando a dificuldade, né? E tu vai aprendendo a jogar o jogo mais rapidamente. Outra coisa que vem no jogo, cada jogador vai receber, por exemplo, uma fichinha dessas que é a ficha de comunicação. Como é que funciona essa ficha? Antes de começar uma vasa, tu vai pegar uma carta da tua mão, vai baixar e vai botar essa ficha. Tem três maneiras. Se tu botar no topo, significa que é a carta mais alta daquela cor que tu tem. Se tu botar no meio, significa que é a única daquela cor que tu tem. Se tu botar embaixo, é a mais baixa. E aí, pra tu lembrar que tu tá com uma carta aberta na mesa, tu pega uma dessas cartas de lembrete e bota na tua mão. E aí, quando tu usar aquela carta na vasa, que tá ali na mesa, tu descarta essa carta. Tu só pode usar isso se ela satisfaz uma das três condições. Se não satisfaz essas condições, tu não pode usar essa comunicação ali. E tu só tem uma delas pra usar ali na missão. Se ela falhar, tu pode retornar e tentar de novo. Outras coisas que vocês vão ver que aparecem aqui nas missões, que é bem divertido, que vão aparecendo outras coisas. Por exemplo, esse símbolo aqui diz o quê? Que tu pode usar a comunicação, mas aí tu vai botar lá do lado vermelho, do lado da carta, e o jogador vai ter que interpretar. Se tu tá dizendo que é a mais alta, se é a mais baixa ou se é a única. Tu não pode. Ainda tem outros símbolos, como esse aqui, que ele só pode ser usado a partir da terceira tentativa, da terceira vasa, desculpa. Na terceira vasa, tu pode começar a comunicação, antes disso, tu não pode usar. E aí tem outras mecânicas. Tem uns marcadores que vêm, que são esses marcadores numeradinhos que podem aparecer. O que acontece? Tu vai abrir eles na mesa e tu vai botar as missões embaixo. Então, esses aqui que são números dizem assim, o 1 tem que ser a primeira, o 2 tem que ser a segunda, e tem 5 desses, que é a missão a ser cumprida. Então, tu tem que cumprir naquela ordem. Tem outros marcadores, que são essas flechinhas aqui, por exemplo, uma flechinha, duas flechinhas. O que significa? Essa tem que ser feita antes dessa, que tem que ser feita antes dessa, que tem que ser feita antes dessa. E ainda tem esse último aqui, que significa que ela tem que ser a última a ser cumprida. Obviamente, não aparecem todos eles nas missões, podem aparecer alguns, tem mais combinações. Isso aí vai dando mais dificuldade no jogo. Por último, a última coisa que a gente tem é essa ficha de sinal de emergência para a Terra. O que acontece? Quando vocês usarem isso, vocês podem usar isso em uma missão. No início da missão, vocês podem passar uma carta para o companheiro do lado. E aí vocês escolhem qual lado vocês querem. Bom, como vocês podem ver, não é um jogo difícil. Então, tu vai distribuir as missões, as cartinhas pequenas, e tu vai baixando e tu tem que vencer a vasa com as missões. No início do jogo, obviamente, tem poucas missões, né? Mas se a gente pegar aqui uma missão mais para o fim, por exemplo, tu vai abrir sete cartas. Então vai ter jogador que vai ter duas cartas, três cartas de missão, talvez, depende da quantidade de jogadores que tu está jogando. Então o nível de dificuldade vai aumentando conforme vai avançando. E repara que tu não pode falar para os amigos das tuas cartas. Então a única coisa que pode falar é usar aquela ficha de comunicação quando tu pode usar. E aí no jogo também vão aparecer novas regras. Tem uma hora que é o capitão que vai decidir quem é que vai ficar com cada missão, perguntando se pode ou não cumprir. E assim vai. Para dois jogadores, tem uma variação. Tu vai pegar as cartas, tu vai distribuir sete viradas para baixo e sete viradas para cima. E o capitão vai comandar aquele terceiro jogador escolhendo qual carta aquele jogador vai poder jogar. Qual delas das sete abertas. Jogou uma, abre a de baixo. E assim vai indo. Ele não é um jogo tão legal em dois, vou ser bem sincero. Pelo que eu vi, ele é um jogo que vai funcionar mais em três, quatro, cinco pessoas que é o que ele fala. Inclusive para cinco tem uma variação na regra porque diz que fica bem difícil. Porque tu vai distribuir mais as cartas e tu tem que ganhar as vasas corretas para completar teu objetivo. Então tu não vai ter tanta carta na mão para poder trabalhar com isso. Então ele é um jogo que vai funcionar melhor. Eu não joguei mais pessoas devido a pandemia, joguei só eu e a Ana testando. Legal em dois jogadores, mas realmente vai ser um jogo que vai brilhar mesmo. Três, quatro, em cinco eu acho que ele vai ser super desafiador. Deve ficar bem difícil ganhar ele. Então é um jogo bem simples, jogo de carta, tá chegando aí, ganhou o prêmio. Eu achei bem inovador, achei bem diferente. Quem gosta de jogo cooperativo, é um jogo que tu explica super rápido ali, né? Tu vai explicar, ó, tu vai baixar um naipe aqui, tem que seguir o naipe, senão daí eu muda a carta e tem que vencer. E tu não precisa explicar todas as regras quando começa o jogo. Até o manual ele é dividido assim. Tu pode explicar só como é que se vence a vasa, como é que se completa os objetivos e jogando. Conforme vai aparecendo nas missões novas coisas, aí tu vai explicando, ó. Porque nas primeiras não tem, ó. Nessa aqui vai aparecer os tokens. Ah, então olha só, pessoal. Essa primeira aqui a gente tem que completar primeiro essa, depois essa, né? Das missões que vão estar ali. Repara que vão ter duas, né? Depois aparece aqui, ó, não pode vencer. Aí vai estar explicado aqui, tu vai ler no manual e vai explicar a regra. E assim vai indo. Conforme forem aparecendo os ícones, tu vai explicando o jogo. Então super fácil de explicar e fácil de jogar. Bem divertido o jogo cooperativo. Eu acho legal esses jogos, assim, que tem a comunicação bem restrita. Eu acho bem desafiador. Por exemplo, o Hanabi é outro, né? Que tem isso de tu ter a comunicação super restrita. É difícil, né? De tu manter o foco e acabar não roubando, entre aspas, né? Não é roubando, mas às vezes tu acaba burlando a regra sem querer, com aquela ansiedade de querer jogar. Então, jogo simples, galera. Divertido, bem desafiador. Tô louco pra poder jogar ele em mais pessoas pra ver bem como é que ele funciona aí em galera. Como eu falei, né? Não consegui jogar ele. Eu sei que agora ele também tá no BGA. Quem quer testar ele aí no Board Game Arena, dá pra jogar ele online, né? E eu acho que é um jogo legal, assim, mais em tempo real, né? Pegar e jogar ele em tempo real com o pessoal pra ver como é que funciona. Certo? Então tá aí, pessoal. O vídeo de hoje era pra dar uma por cima aí da tripulação que tá chegando no Brasil pra devir. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Aquele abraço. Tchau.